Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês o 1 vs 5 Nosso quadro que deu muito certo aí no canal E o convidado da vez é o top laner mestre dos teleportes da CNB Lep Que tá aí com a sua cassioloira, quer dizer, cassiopeia na partida Ele vai enfrentar 5 jogadores do elo bronze Que na tela estão de Oriana, Eco, Alistar, Sindra e Dinkes Tendo aí 2 curar, né? Curar na Sindra e curar na Dinkes O Alistar tá de exaustão e incendiar na mão do Eco e da Oriana também Eles tão mandando ali abraço Aproveitando seus 5 minutos de fama pra entrosar com o Lep Itens iniciais tranquilos E nós iremos começar a disputa desse 1 vs 5 Só lembrando, se você ainda não viu nenhum 1 vs 5 Tinos da CNB já participou Aiel já participou E também o último participante foi o Rastad Um streamer também Então se você ainda não viu, corre aí no canal E assiste os outros episódios desse 1 vs 5 Pra você poder ficar por dentro de tudo Só lembrando, só vale a rota do meio Quem morrer não pode mais voltar O objetivo dos Bronzes é eliminar o Lep E o objetivo do Lep é eliminar os 5 jogadores Bronzes aí Beleza? Enquanto a gente começa o jogo Acho que é muito legal eu falar de um projeto Que tá acontecendo aí para o nosso grande esporte Que o Lep faz parte O Lep que é do time da CNB A CNB tem um projeto chamado Preparando Campeões Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram Que funciona como uma categoria de base E essa categoria de base Como funciona em outros esportes Abriu inscrições para a quarta etapa aí Do Preparando Campeões E como vão funcionar essas etapas Do Preparando Campeões? No começo serão 30 selecionados Então pode se inscrever todo mundo aí Vai qualquer elo que você tiver Só se inscreve E aí serão 30 selecionados 10 do elo bronze 5 ao ouro 1 O mais 10 do elo platina 5 ao diamante 2 E outros 10 do elo diamante 1 ao desafiante Que é o tier mais avançado Eles vão ser divididos em vários tipos de treinamento O Dorans que é do bronze ao ouro O Brutalizer que é do platina ao diamante 2 E o Trinity que é do diamante 1 ao desafiante Beleza? Todos os jogadores que se inscreverem Além de participar de todo esse processo seletivo Receberão duas aulas ao vivo Via stream Com o Joko Que é o especialista Aí o treinador O cara muito conhecido Se você não conhece o Joko Trate de conhecer agora Manja demais De League of Legends Beleza? E aí Os 30 jogadores que forem selecionados Garantem uma matrícula na escola preparatória Da CNB Que é um programa de treinamento aí Que vai durar por volta de 6 meses Então Se inscreva Corra atrás Porque Todo grande jogador Começa de baixo Começa da base E você ainda tem Olha os incentivos A IPAC vai fornecer Material completo para o treinamento Fone Mouse Teclado Mousepad Tudo gamer para vocês E claro A camisa da CNB Então Imagina a chance Você passa Você ganha tudo isso Que é um kit de treinamento Que nem todos tem E ainda ganha uma camisa da CNB Que por sinal É muito bonita Lembrando Que para você participar Deu preparando campeões De toda a seletiva Você precisa ter 13 anos Completo até o final de 2017 E claro Morar aqui no Brasil Lembrando Claro Que as inscrições São até 5 de dezembro Então Lembrando Preparando campeões A quarta edição Está aberto O processo seletivo Até dia 5 de dezembro Se inscreva Eu vou deixar O link Na descrição Obrigado por ter separado 5 minutos Para ouvir um pouco Do preparando campeões Porque Gente Eu falo Sinceridade É muito importante Eu Se quisesse ser um jogador E fosse um cara jovem Realmente Não que eu esteja velho Mas realmente Iria me inscrever No preparando campeões Porque é uma grande oportunidade De você crescer Treinar com os melhores Aprender bastante do jogo Aprender bastante Com a CNB E evoluir bastante Como jogador Para quem sabe Se tornar um jogador profissional Todo mundo pergunta Como é que eu faço Para virar um jogador profissional Está aí É a sua chance Então Preparando campeões O link para inscrição E todos os detalhes Do site Estão na descrição Desse vídeo Então não se esqueça De descer um pouquinho A aba Descer um pouquinho A página E clicar Para se inscrever Beleza? Bom Nós temos uma chegada Dos bronzes Aqui na rota do meio Só lembrando Que o Lep Quase pegou O primeiro abate Para cima do eco Que foi obrigado A gastar o flash E nós tivemos O curar da Syndra E o curar Da Jinx O Lep Com a sua Cassiopeia Farmou muito bem 39 Acho que foi uma grande Escolha do Lep De Cassiopeia Porque ele consegue Ter o all-in em um jogador Se vier todo mundo Para cima dele Ele consegue petrificar Praticamente todo mundo Não sei se os bronzes Vão ter a habilidade suficiente Para virar a cara Do ultimate da Cassiopeia E não ser petrificado Olha a primeira volta Do Lep Ele veio com Três anéis de Dorons A mais E ele já tinha um Os bronzes estão Chegando na primeira torre Na Tier 1 Podem conseguir o first break Até agora Todos os jogos 1 vs 5 Os bronzes destruíram Essa Tier 1 O Lep vai chegar O flash Utou todo mundo Vai conseguir o primeiro abate Para cima da Jinx Continua na perseguição Flash Para tudo Quanto é lado Uma jogada muito bonita Do Lep Com um lindo flash Ultimate Ele consegue o primeiro abate E ele deixa o jogo 1 vs 4 Matheus é para cima Não Só pega o escudo E recua O Lep agora level 6 Vai conseguir na vantagem Ali necessária Para dar esse poke Tem a mana Esses anéis de Doron Vão ajudar bastante ele A segurar um pouco Dessa mana Fora ser uma Cassiopeia Ali farmar com suas presas duplas E tudo mais Regenerar essa mana gasta Fica até um pouco tranquilo Uma grande escolha do Lep Então inteligente De farmar Pegar ouro Sem perder mana E ter uma fase de rotas Muito forte Um L-game muito forte Porque não 1 vs 5 é L-game É difícil chegar Level 18 Chegar em levels mais avançados Então o Lep Mostrou que pensou Um pouquinho aí E veio com uma grande tática Para esse jogo Ele que está com o flash incendiário O incendiário está voltando Ali no tempo de recarga E o flash Ele acabou de utilizar Olha acertou O veneno para cima Não foi atordoado Desviou muito bem da Syndra Matheus estava muito à frente O Vini quase acerta ali A lentidão também Acredito que agora Os 4 jogadores do L-Bron Vão ter que ter Jogado de uma maneira Que eles não tomem Esse all-in do Lep de novo E esperem o level 6 Para tentar partir para cima Com um combo O Alistair pode combar E se ultar Então ele fica muito tanque Aí a Syndra pode ultar Partir para cima do Lep também Matheus até conseguiu Dar o recal Mesmo com o veneno Que ia começar a ticar ali Na mão dele A Jinx não pode mais voltar Para o jogo Então é por isso que ela fica na base Miasma utilizado O Lep parecia que ia para cima E o Lep sim Vai empurrar a rota do meio Porque só pode ir na rota do meio mesmo Então não tem como ele empurrar A outra rota Olha Podemos ter uma iniciação Dos bronzes O Matheus jogou o seu campo Vai tentar Não tomou Miasma na cara Lembrando que no Miasma Você não pode usar Nenhuma habilidade ali De deslocamento Então não tem muito como ir para cima Voar para cima dessa Cassiopeia A Syndra segurou muito bem ali A catapulta O canhão E vão pegando Level 5 para a Syndra Level 5 para o Echo A Oriana jogando bem recuada O Alistar tem flash Tem como Então acho que é um momento Muito bom para o Alistar Se ele conseguir flash como Para cima da Cassiopeia Vai dar o knock up Seguido pelo combo De todos os outros jogadores Pode ser a tática Para a vitória Dos jogadores Do Elo Bronze Voltamos então aqui Com muito farm Level 5 para a Oriana também Falta só o Alistar Pegar o level 5 Aí Agora sim Só eu falar Level 5 O Matheus está tentando farmar Fazer essa linha de frente O Matheus foi para cima Vira de costas O Lep não consegue acertar O veneno inicial Para dar o seu combo E perseguir O Matheus Solta a sua maestria Tentando provocar aí O Lep Jogador da CNB Mas pelo jeito Não dá em nada O Lep não foi provocado Toma mais um pouco de lentidão Está difícil para o Lep Chegar perto do Matheus O Matheus utilizando muito bem Do seu Q Para dar lentidão E recuar Ele que pega level 6 agora A Syndra também está level 6 Lembrando que o Lep Tem muitos anéis de Doran Então não tem tanta defesa Vamos esperar né Vamos ver como é que o Lep Vai reagir Para todo a win do time Dos bronzes Que pode acontecer Podemos ver que o Lep Fez sua volta para a base Ele comprou uma capa Negatron E um Codex Demoníaco Ainda segurou aqueles anéis de Doran Os bronzes estão chegando Então o Lep fez um pouco de defesa Dano e tempo de recarga Importante Ali para ele Os bronzes vão chegar nessa torre Vai cair Vai cair Não, não caiu Caiu Agora sim Caiu para o Minion Então a torre Forte Brick Ouro Para o time dos bronzes Importantíssimo Espaço a mais no mapa Para dar esse a win O Lep Agora não tem uma torre Ali nas suas costas Olha o dano Que ele causou Para cima Do Echo O Echo tem ultimate Pode voltar no tempo ali Mesmo assim Já está mostrando Que está machucando geral Ali o Lep O Lep chega na torre Coloca o seu miasma Pode partir para cima Ele até conseguiu Causar um pouco de dano No Alistar E no Echo Muitos pings Só a Oriana Ainda não está level 6 O Lep está level 10 Essa é a vantagem De estar sozinho Porém a desvantagem É que ele já encontra Quatro campeões Era cinco No caso Quase atordoou O Matheus foi obrigado A correr Vai farmando Quase foi pego de novo Ele pelo veneno O Bronzes devem estar conversando Devem estar esperando O melhor momento E caiu A Syndra voltou Está andando Já foi reconectado Estava lagado Já voltou O Alistar pegou sete Todo mundo Com ultimate Os Bronzes podem Tentar o all-in Agora para cima do Lep Matheus já joga O seu campo Dá o zone Não deixa o Lep Chegar perto E vamos ver Qualquer momento Os Bronzes podem tentar Esse all-in Para cima do Lep E foi Matheus foi Consegue o Lep Dar um ultimate O Lep Só para o Matheus Grande flash Para desviar Do ultimate O Lep foi atordoado Será que vai O ultimate do Vinidão Depois desse all-in O Lep vai para a base Fecha o seu Cetro abissal Como primeiro Grande item Para ele Nessa corrida Nessa batalha Jogadores voltam Aqui para a rota do meio Alguns compram resistência Alistar com muita resistência A mágica e vida A Syndra também comprou Bastante resistência A mágica no momento A Oriana focando mais Em fazer um pouco De dano Mana e tempo De recarga Praticamente do mesmo jeito Do que o Echo Um pouco de velocidade Ali para a Oriana Também Então vamos esperar Ela está chegando Da base agora Já tem ultimate De novo Com a bola Na cabeça do Alistar Eles sabem Que o Lep Não tem flash Pode ser o momento Campo para cima dele O Lep deixou Uma sentinela Um pouco mais Avançada Aqui Para ter visão Quando não tiver Minions por perto Os Bronzes vão avançando Estão até com um pouco De medo De chegar tão perto Dessa Tier 2 Ali Vão deixar A onda de Minions Pedem ajuda Mas Pelo jeito Não vão avançar Sim Agora sim Vão chegar A próxima Tier 2 O Lep já está 11 Eles estão nível 8 Podem tentar esse win Acertou lentidão Pelo que parece Vai ser o combo Alistar Depois seguido por Oriana E aí Todo o burst da Syndra E do Echo Eles só tem que tomar Muito cuidado Com o teammate Da Cassiopeia Que pode parar Todo esse win Muitos pings Podemos ter um dive Vamos ver Alistar com um pouco de medo O Lep segura muito bem A Miasma faz O trabalho de zone Ali né Na linha de frente Bem chato de passar E é isso Pelo jeito Não vai dar em nada No momento Muitos pings Eu sinto que tem Alguns bronzes Que querem dar esse win Outros bronzes Que não querem tanto O Lep vai recuperando Bastante vida Foi atordoado Está todo mundo Muito longe Toma lentidão Do Echo Não pega a volta Do Q ali Mesmo assim O Lep sai bem Pega o level 12 Os bronzes voltam Para a rota do meio O Lep também voltou Para a base E nós temos uma Olha uma varinha explosiva Ali na mão Do Lep Então um pouco mais De dano mágico Para ele Quem sabe Indo para o cajado Do vazio Para furar um pouco Dessa resistência mágica Que os jogadores Têm Já temos Um setor abissal Na mão Da síndrome Pode ir para cima O dano Ele não foi atordoado Será? Não A Oriana E o Alistar Estão jogando Com muito medo O Echo Foi para cima Nossa Ele morreu Para o ultimate Não deu nem tempo De ultar O time dos bronzes Está com muito medo Muitos pings Para cima Dos três jogadores Que ainda estão vivos Estão com um pouco de medo Estão jogando recuado O Alistar Não tentou um combo Ele tem ultimate Ele não toma tanto dano A Oriana Jogando bem atrás Então E deixando o Lep Aí passear Por enquanto No jogo Um versus três Bom Voltamos aqui Para o rodo do meio Parece que o Alistar Vai tentar alguma coisa Foi o combo grande Flash do Lep Para sair do combo Do Alistar Está aí Não tem flash O combo do Alistar Volta já já Então pode ser O momento de novo De a win Para cima da Cassiopeia Do Lep Vamos voltar para a base Lembrando que o Echo E a Jinx Já estão fora Faz muito tempo Por isso que o Echo Até trollou Ali nas suas habilidades Nos seus itens A Oriana Comprou Dois itens Iguais Ele tem Trinta de poder De habilidade Beleza Mas Esse passivo De velocidade de movimento Não vai dar em absolutamente Nada Para ela Olha Esse item Dá para comprar Uma varinha explosiva Né E oitocentos E pouquinho Ali Podia vir com uma varinha explosiva Ter quarenta de poder de habilidade Como o Lep Fez aqui Mais importante Do que esses Cinco de velocidade de movimento Que ela não vai utilizar Vel de Banshee Na mão do Alistar O Lep Voltou com o capuz Do espectro Então resistência Mágica para ele Olha As coisas para os bronzes Vão complicando Porque o Lep Vai pegando itens Bem fortes Atordoado Cadê o momento Cadê O momento Dos jogadores bronzes Irem para cima do Lep Quando ele é atordoado Podemos ter o combo Do Alistar Para cima do Lep Agora Está na frente O combo Ultimate da Oriana Pode ser o win Falta dano grande Ultimate do Lep Exaustão O Lep vai no 1x3 Tem um incendiar Ele desvia muito bem Consegue o abate Não Mas ele será eliminado Pela Oriana Os bronzes demoraram Bastante Mas deram O win Para cima do Lep E essa exaustão Do Alistar Ajudou demais E claro Agora Eu vou conversar Com o Lep Lá no Discord E saber O que o Lep Tem para falar Sobre esse jogo Bom pessoal Então estou aqui Conversando com o Lep E aí Lep Me diz uma coisa Por que a escolha Da Cassiopeia E o que aconteceu Ali que só tinham 3 Eles foram para o win Você não tinha mais flash Você teve que lutar Ali quando você não tinha Mais flash Não tinha mais nada E aí A exaustão atrapalhou demais Eu sabia que tipo Conforme eu fosse pegando o item Eu ia conseguir matar De 1 a 1 Só que depois Quando só sobrou O Alistar O Oriana e a Sain Eles começaram a jogar Bem safe E acho que eu dei uma Afobada ali Tentando matar ele Sem spell E o exausto Quebrou a perna ali Eu percebi O exausto do Alistar Foi forte ali no final Me diz uma coisa No começo do vídeo Eu citei um pouco Do preparando campeões Aí o projeto da CNB Que está entrando na quarta etapa Processo seletivo Etc Etc Qual o importante Você acha para uma galera Que está começando Que tem um elo mais baixo Que ainda é novo De idade E quer evoluir Qual o importante Você acha que é participar Desse processo seletivo Quem sabe até passar Qual o passo Que você pode dar Na sua carreira Começando já De uma categoria de base Por exemplo Da CNB Cara Eu acredito que assim O preparando campeões Ele não vai fazer Assim Não é um milagre É óbvio que você Você entrando Você vai ter o contato Com uma galera Mais profissional Você vai ter contato Com o coach Tem também O grupo do Facebook Que está toda a galera Até eu estou lá E às vezes Fala com os caras E assim Se você Pegar tudo que eles te passam Tudo que você vai aprendendo Você consegue evoluir Tem uma galera Que evoluiu Tipo muito Assim Desde a primeira Tem cara que está Desde a primeira peneira E o cara Era sei lá Gold Platino Hoje em dia O cara já é tipo Mestre Perto do Challenger Assim Então acredito que Se você Querer evoluir bastante Você procurar Realmente Aprender E focar Faz uma diferença enorme Mas depende também Do cara Tem que ter uma mistura de tudo A dedicação Tanto do jogador Tem que também Ver se o jogador O cara tem o dom Também para jogar Porque às vezes Não é só entrar E tudo mais Beleza Alepão Quer mandar alguma mensagem Para a galera Que assistiu ao vídeo O Tim continua sendo O único cara que venceu Agradecer a torcida da galera Que está sempre apoiando a gente Galera também Que acompanha bastante Meu trabalho aí Faz algum tempo Que a torcida de vocês É maravilhosa E isso aí Beleza Então galera Lembrando que As redes sociais Todo o trabalho do Lep Os links estarão Na descrição Para quem quiser conhecer Stream Twitter Facebook Está tudo na descrição Só descer um pouquinho E clicar ali Para conhecer um pouco mais O trabalho do Lep Valeu Lepão Beleza Valeu É isso aí galera Então esse foi o 1 vs 5 Com o Lep Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar aquele like Só com o dedo do like Eu vou bater recorde dos vídeos 1 vs 5 Tentar colocar isso no topo Lá do YouTube Não se esqueçam de se inscrever No canal também E lembrando que o link Para o preparando campeões Que o Lep comentou E que eu falei no começo do vídeo Está na descrição Do vídeo Desce a página um pouquinho E clica lá Para participar E se inscrever aí Nessa etapa Nesse processo seletivo Do preparando campeões Beleza Muito obrigado por ter assistido E a gente se vê No próximo Fui